Fala, Ed. Salve também, meu lindo. Salve, Marquinhos. Salve. Que isso? Eu sou em busca da namorada esse ano. Tô em busca, Natanzinho. Só que assim, eu tô em busca pra de boa, entendeu? Nós tá de boa. Nós não tá igual cachorro no C, não, né? Nós tá mais tranquilo. O que eu pego agora será, hein, galera? Eu sou last pick, tá ligado? Fudeu, galera. Vou ter que lançar ou o Viego Criminoso, ou o Graves Cansado, ou o Kong da Massa. Graves é a Cal, mano. Se pá que eu vou testar aquele Graves da Runa Nova, mano. Ah, mano, vou ter que fazer o Graves Cansado, família. Acho que é isso aqui, né, mano? O Graves de Letalidade? Será que é isso, mano? Não, não, eu vou fazer a Runa tradicional, família. Eu vou fazer a Runa tradicional. Eu não sei se eu vou saber jogar com a outra Runa, tá ligado? Eu nunca joguei com aquela Runa de Coreia aí, tá ligado? Oxi, vai tomar uma espetada aí, se não ficar esperto aí, doido. Ó, toma. Aqui, ó. Só pra ficar esperto. Ó, de Graves aqui, galera, sempre tem que dar um dashzinho na parede, tá ligado? Tá, vamos lá. Vou esquipar a Golem, vou fazer campo pra baixo. E acho que é isso, né, mano? Tô fazendo um P.F. ali pro Lux é Z, mano. Então bora tentar lançar a Bravinha. Ó, Graves, vamos, galera. Encosta na parede, reseta o auto-ataque com dash, que o auto-ataque sai instantâneo, tá ligado? O bagulho é até gostoso. Bate nos dois campos aqui, ó. Bonitinho, sem segredo. Opa, tem galinha pra roubar, ó. Olha ele que é muito gankamid, hein, mano? Esse Shinzau, velho. Olha tanto que a Ward da Ary foi boa. Caralho, o cara me bugou, porra! Vou orrer. Vou orrer, vou orrer, tô morto. Não é possível sair, viu? Ah, mano, o cara me bugou, família! Aí é F. Ó, o Shinzau tá bot dando B, mano. Ele tá com o recalho totalmente atrasado. Se minha bot tem que parar o B dele, melhor ainda, ó. O plano era cleanar minha jungle e pegar pelo menos o primeiro Drake. Aí nós jogamos pelos drag, né? Acho que eu vou fazer isso. Glaive de first item, esse pack não é meme, mano. É que, tipo assim, a Glaive, mano, ele é um item muito barato. Aí, além de ser um item barato, ele já dá letalidade e spike, tá ligado? Na primeira letalidade, eu acho que já vem um spike, mano. Só que esse pack tem que ser com a outra runa, né, mano? Aí eu não sei se com essa runa seria viável, tá ligado? Deve ser lembrado. Ah, que é isso aí, mano? Ah, olha as brincadeiras aí vindo. Ah, a família tá vendo como é que é, mano? Mano, aquela war de zumbi, será que ela dá dano? Eita, porra! Morri, família. Caralho, ele tava só me esperando, hein, mano? De safado mesmo, hein, mano? Nossa, o Yodian também vai morrer, vai perder uma wave gigantesca. Olha isso aqui. Nossa, mano, aí eu não esperava essa safadeza dele ali, não, galera. Tá bom, deixa ele, que a dele tá guardado. Não tem como esperar, ele tá dando ghost. Ah, talvez não é ghost, não, mano. Mas o pack o cara só mandou bem, velho. Ele tomou uma decisão certa, tá ligado? Opa! O jogo virou, fi! O jogo virou! Aham, é, seu folgado. O foda é que agora o top pode cair, tá ligado? E meu plano era não tentar deixar aquilo cair, velho. Acho que já caiu, né, mano? Deixa eu ver se dá tempo de subir. Acho que eu vou indo lá, mas pra matar, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, caiu, mano. Boa, bom flash. Caralho, isso aqui foi bom demais, mano. Nossa, o x-aulzinho se fodeu, hein, mano. Mano, vocês viram a decisão que eu tomei, galera? Eu tava batendo nas galinhas. Aí eu telei o Yorick top. Pensei, vou top reto, mano. Eu diria que ia dar over aqui, hein, mano. Vamos ver se nós lançamos. Calma que eu já leio o que vocês estão falando, rapidinho. Porra, eu não consigo passar, mano. Oxe, o cara é mó cercadinho. Ah, mano, trolei, velho. Ih, esse Drake aqui eu vou querer lutar, hein, mano. Bem de folgadinho mesmo. Caralho, Killux. Boa, mano. Acertou o Bind certinho, velho. Muito bom, garoto. Nice. Só sai agora, né? Estamos em paz. Mano, o foda vai ser esse Yorick na side, esse jogo, hein, galera. Nós não temos um campeão baludo pra segurar. Será que isso é insegura, mano, o Yorick, velho? Geralmente eu sinto que... Yorick, ele é um campeão ruim. Mas eu sinto que chega um ponto do jogo que ninguém para ele, velho. Por causa da margarida lá, tá ligado? Aí toda hora a gente vai ter que descer pra responder ele. Tipo agora, né, velho? Deixa eu ver. Será que eu mato ele, mano? Ele tem 1.500 de HP, velho. Ele tem 82 de armadura. Acho que eu não seguro não, velho. É só se ele bater na toa, velho. Mano, cutelo e depois dedê, galera. Vai ser isso? Será, mano? Eu tô sentindo que a build desse game, ela vai ter que ser bem inteligente, mano. Bem estratégico. Esse vídeo tá uma delícia, né? Só o suquinho. E é sério que você não deixou o like e nem fez um comentário? Aproveita e já compartilha o vídeo. Pô, startame esse arauto, galera. Sei não, hein, mano. Ah, esse é nosso. Puxa, tá loucão aí, Zedão. Toma cuidado, não, pra você ver se não eu não levo você, filho. Zedão, folgado, hein, mano? Ele é folgado, esse Zedão. Agora, com esse arauto, nós podemos abrir o mid ou tentar encontrar uma brecha pra usar na side, né, mano? Nossa, nós mazucou, mano. Caralho. Hoje não, fica pra outro dia, XA. Outro dia, 70, mano. Outro dia, outro dia. Agora nós faz baron, ó. O foda é que eu tô sem o docinho, tá ligado, véi? Perfeito. Olha eu de folgado, família, pagando de gostosinho. Só pagando de gostosinho aqui. O foda é que ficou só eu e o Ezei. E o Yorick tá levando tudo, né? Só que eu vou dar um over daqui, deixa eu ver. Ice. Mano, que bug é esse, mano? Não consigo dar o suco no cara, véi. Não é bug, na real, né? Ah, que speed é essa, Zed? Ah, o cara boi rápido. O foda é que o Yorick vai levar tudo, o bot, galera. Bota fé, mano. O Yorick vai literalmente levar tudo o bot, mano. E o pior de tudo, eles podem ir baron, mano. Nossa, se eles pegarem o baron com a quita, tá? Acho que nós starta isso, hein, mano. Bem tranquilinho. É, eu vou startar na Karuda aqui. É literalmente só fazer e daqui dois minutos tem a alma pra nós, hein? Beautiful, galera. Deixa eu pegar a GA aqui. Ah, que merda, hein, galera. Pô, vou morrer no pior momento, véi. Ah, véi. Morri no pior momento. Eu DIB no lugar errado, galera. Foi isso, véi. Acho que esse tinha o Ward lá, né, mano? Acho que eu vou peitar esse Xin Zhao, mano. Caralho, matei o cara que nem merda, véi. Caralho, o cara morreu muito fácil, véi. Que porra é essa? Tô pensando em bater nessa torre na Karuda, ó, mano. Só chegar aqui e dar uns alto ataque, tá ligado? Toma. Toma. Beleza, beleza. Levamos, hein, galera. Esse pai eu continuo, mano. Se nascer esse Xin... Acho que é GG esse pai, hein. Uh, esse pai que eu joguei mal, mano. Se matar a Karma foi o Worth, mano. Mas ela tem que morrer, tá ligado? Aí. Ah! GG esse pai, né? É, GG. O Xin Zhao já desesperou ali, ó. Ice, galera. Tudo nosso, hein, mano. 100% em hate, viu? Olha lá. Vamos, equipe. Maravilha, o time jogou muito, mano. Pô, todo mundo jogou bem, mano. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Toma. E aí E aí E aí E aí E aí